Nesta segunda, nas novelas da tarde do SBT, vai ter sabotagem. O que você acha da perda total da produção da fábrica? Vai ter revelação. Então a Liliana sabe que o Eduardo Juarez e o Franco Santoro são a mesma pessoa? Infelizmente sabe. Então o Eduardo foi lá na clínica? Isso mesmo. Nesta segunda, 15 para 6 da tarde. Amanhã é para sempre.